Eu poderia ser esse jogador frio, como tu estás a referenciar, mas digo sinceramente que no fundo, no fundo, havia aquela tremideira e aquela ansiedade para não querer falhar perante os nossos adeptos. Já vamos voltar ao camarada presidencial para já, vamos acompanhar um momento especial com o Hélder Conduto. Estão a entrar um a um os jogadores do Benfica, Milas Filar, Conti, Grimaldo, Faiza, agora Ruben Dias, que tem apenas na camisola Ruben, e surge também Caio Lucas, ele que veio do Al Ain, dos Emirados, estreia-se no Estádio da Luz, o jogador brasileiro de 25 anos, Gabriel, ele que não joga desde aquele desafio em Alvalade, com o Sporting quando se alusinou, entram um a um os jogadores do Benfica até ao grande palco, ainda com o Estádio da Luz, uma despida, e está o reforço Raul de Tomás, grande expectativa para o avançado a Israel Madrid, Franco Servi mantém a camisola 11, quarta temporada de Benfica, El Chucky, grandes aplausos para Seferovic, melhor marcador do Benfica na última temporada, entra Toto Sito, 9ª temporada de Toto Sálvio, já é da casa este argentino do Benfica, é chamado também Chiquinho, o ex-jogador do Mureirense, que regressou ao Benfica, e o maior aplauso até agora para Pizzi, o 21 do Benfica, jogador com mais assistências na Europa na última temporada, agora Samaris, também um jogador muito querido pelos adeptos, o grego que renovou o contrato com o Benfica, é Boaí azarado na época passada, ele que veio do futebol holandês, o nigeriano acabou por se aluzirar, falhou toda a temporada, é chamado com a camisola 26, João de Arcades, o venezuelano que fez 10 golos na época passada, pelo Vitória de Setúbal, agora grande aplauso para Rafa Silva, desde Simão Sabrosa, de 2004-2005, e o português não marcava tantos gols, André Almeida, um dos tetracampeões do Benfica, 5 campeonatos ao serviço do Benfica, do 34, um dos capitais, jogador já lendário do Benfica, Adel Tarap, dele que renasceu com o Bruno Lages, entra Florentino Luiz, já não tem na camisola F Luiz, tem Florentino, cláusula de 720 milhões de euros no contrato, Nuno Tavares, um menino que chegou em 2012 ao Benfica, veio do Casa Pia do Sporting, o russo Zlobino, depois de Ovchinikov, é o segundo guarda-redes russo a vestir a camisola do Benfica, entra também Jota, este está desde sempre no Benfica, nunca conheceu outro clube, mais um da cantera do Benfica, estão 12 jogadores da cantera do Benfica, nesta apresentação, formados do Benfica, jogadores que são chamados um a um, é a vez de Jetson, que vai de boletas, mas vai, vai de boletas, mas vai, alusinou-se na pré-temporada, é chamado Tiago Dantas, uma das grandes promessas do Benfica, um meia leca, olha para isto, parece o miúdo dos juvenis, mas tem tanto de futebol, joga muito este miúdo, pode dar a grande jogador, o central 89, Pedro Álvaro, tem que crescer, provavelmente na equipa B, tal como David Tavares, um jogador com grande potencial, 1,90m, jogador poderoso, velocidade, força física, entre a ferro, ele, pegou destaque na equipa, em fevereiro, foi chamado por Bruno Lages, formado no Benfica, guarda-redes, da escola alemã, internacional pela Grécia, de Iseia, 50 jogos na época passada, e está Jardel, respeito por ele, décima temporada de Benfica de Jardel, o capitão desta equipa, o mais antigo do plantel, muito aplaudido também, só falta mesmo o 10, ainda vai subir ao palco o 10, vai ser chamado daqui a pouco, Jonas para já, Alexandre Silva, Fernando Ferreira, elementos da equipa técnica, Fernando Ferreira, treinador do guarda-redes, também, Nelson Veríssimo, que foi jogador do Benfica, é de Juntos, teve muitos anos da equipa B, Johnny Conceição, que acompanha desde os Emirados, Bruno Lages, também Pietra, antigo jogador do Benfica, mais um da casa, com estilo, Marco Pedroso, desde os tempos de Jorge Jesus, entra agora também em campo, e Bruno Lages, o treinador de 43 anos, treinador campeão, Ainda está de graça no Benfica, Bruno Lages, Muitos aplausos para Bruno Lages, o treinador do Benfica, estão apresentados, os jogadores para esta temporada, do Benfica, só falta ele, e foi ele, Jonas, 183 jogos, 137 golos, 5 épocas, a luz faz a féria, para um dos maiores tempos, Jonas, Os colegas também fazem a véria, é uma véria do Estádio da Luz, uma véria do Benfica, uma véria de Portugal, a um dos grandes jogadores, da história do Benfica, o segredo de Bruno Lages, e que grande momento, oiçam, Luís Filipe Vieira, também se encaminha, para a zona, onde estão colocados, os troféus, que Jonas conquistou, ao serviço do Benfica, é um momento da homenagem, que bonito para já, o ambiente com o Jonas, a ser a grande figura, até o momento Arturo. Sem dúvida, arrepiante, ver o Estádio todo, saudando, um jogador como o Jonas, uma pessoa como ele, eu aqui fico arrepiado também, porque merece, quem sabe também, tudo aquilo que ele vem passando, com o problema físico que ele está vivendo, sem dúvida nenhuma, é satisfatório ver ele, recebendo toda essa, essa ovação. E agora, Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, o presidente que lhe deu, a oportunidade de chegar a este clube, há cinco anos, entrega-lhe uma lembrança, um grande abraço, entre Vieira e Jonas, ali com os troféus ao lado, quatro campeonatos, uma taça de Portugal, duas taças da liga, duas supertaças, e aí são a luz. Aí na relva, João Martins, aí bem perto, posições muito fortes, com Jonas e Luís Filipe Vieira, Luís Filipe Vieira recebe agora, do Jonas também, uma lembrança, do 10, de Taiova, o grande abraço de Jonas, para sempre, no coração da família, do Benfica, está a chorar, é quem se emociona, também, eu ia falar dos adeptos, além de Jonas, está a chorar, são muitos adeptos também, que vão aqui, vão escorrendo algumas lágrimas, de resto é uma comunhão, impressionante entre adeptos, jogadores, e claro está, Jonas. Momento, muito emocionante na luz, ainda com o estádio, a meio gás, daqui a pouco, que ele vai subir a palco, para jogar, vai fazer, 10 minutos, e depois deverá sair, aí está, no ecrã gigante, também a mensagem, sobre as horas, da família, da família, da família, da família, como todos sabem, estou encerrando minha carreira profissional, de mandato de futebol, e consequentemente, minha passada, por este goleoso, alguns motivos, me levaram a tomar, essa decisão, sobre os quais, estou muito seguro, e tranquilo, dentre eles, a questão que envolve, o meu estado físico atual, e certamente, impossibilitaria, de continuar jogando, em alto nível, discutível, minha história, neste clube, é composta por 5 anos, de muita alegria, de muitas conquistas, e da sensação, de verdadeiramente, passar a fazer parte, da família mediquista, e saibam que isto, muito me orgulha, como jogador, do futebol profissional, em 2012, após impulsar, outras propostas, para jogar em outros clubes, de outros países, me lembro, como se fosse hoje, da minha chegada, orgulhoso, na bagagem, uma vontade, muito grande, de dar o meu melhor, de fazer história, com esta camisola, graças a Deus, e com a ajuda, dos companheiros, que cá está, na ocasião, a partir da minha primeira época, já tive a oportunidade, de colocar em prática, todos os meus objetivos, e a partir de então, vieram só duas respostas, das quais, me recordo, com muito carinho, vitórias, títulos, gols, amizades, respeito, companheirismo, e muitas alegrias, posso até, até me atrever, a dizer, que esta bonita história, que rapidamente, passou a ser construída, ainda está a existir, e certamente, continuará a existir, pois nada será capaz, de apagar, cada um dos momentos, bonitos, que compõem, minha história, e que foram, sendo construídos, em harmonia, com o glorioso, enquanto o Caio, esteja presente, por fim, e em razão, de tudo isto, quero agradecer, imensamente, a toda a gente, ao senhor presidente, aos senadores, e grupos técnicos, com quem tive a honra, de trabalhar, aos companheiros, de miloneário, aos funcionários, do grupo, a minha família, e em especial, a vocês, atentos, que sempre me apoiaram, de forma incondicional, durante toda a minha trajetória, pelo esporte, nesse bom bem-vindo, a todos vocês, que já fazem parte, da minha vida, e da minha história, meus sinceros agradecimentos, nesse momento, em que jamais, pode ser visto, como a Deus, até mesmo, porque, meu coração, sempre estará confusco, e sempre que possível, estarei passando por aqui, por tudo isto, o melhor a dizer, neste momento, é apenas um, até breve, carrega bem-vindo. Vídeo de acontecimentos jones, em lágrimas, de muita emoção, muitos jogadores, também emocionados, muitos adeptos, que, não conseguem segurar, as lágrimas e a emoção, estamos a falar, de um dos grandes nomes, da história do Benfica, que ficará, na história do Benfica, um grande craque brasileiro, que chegou com 30 anos, sai aos 35, e é ele que, serve de cartaz, para esta festa, de apresentação, do Benfica. Figura de cartaz, o Arthur, que jogou com o Jonas, que o conhece bem, ele está, muito emocionado, isto é um momento, muito marcante, não apenas, porque é o final de carreira, é na vida de uma pessoa, com muitas emoções. Sem dúvida, eu mesmo, esperava ter me emocionado aqui, porque, convive com ele, durante dois anos, muito, no balneário, nos momentos fora de campo, e certeza, que, vai ficar marcado, para sempre, para sempre, para ele, para sempre, para o público, porque, como eu digo, os jogadores, tem para todos os lados, a pessoa, o valor humano dele, fala, mais que tudo isso, e, estou feliz, emocionado, para aqui, vendo tudo isso, é uma pessoa que merece. Jonas, abandona agora o terreno, com os restantes companheiros, há também cumprimentos, de Sevilar, com antigos colegas, da formação do Ajax, e de Feuza, com um antigo companheiro, também, do futebol, Sérvio, e acaba também, por sair Jonas, porque se vai equipar, e daqui a pouco, vem para o relevado, para enfrentar, o Anderlach, de Vansan Campani, o belga, que pegou nesta equipa. Vamos, para já, a outros testemunhos, Bárbara Alves, em relação, a esta homenagem bonita, a Jonas, que fez, 183 jogos oficiais, com o Benfica, marcou, 137 golos, e deixou, um legado, uma história, de grande futebol, com o perfume, do seu jogo, aqui no Estário da Luz.